E o Zalunitas, sejam bem-vindos ao laboratório, eu sou o Tio Ramos e eu tô aqui pra falar de um vazamento um pouco peculiar, né, um vazamento que saiu ontem à noite. Um youtuber, né, o Jota, ele conseguiu algumas imagens aí que vazaram, né, inclusive até saiu essas imagens em outros sites, obviamente, a gente já conseguiu, né, dar uma olhadinha. Sobre o novo Panther, um rework, né, que eles estão trabalhando e fazendo aí, já tem um bom tempo pra falar a verdade. E eu tô aqui pra comentar sobre isso, né, eu consegui aqui fazer uns negócios bem legais, pra gente poder dar uma olhada direitinho, mas eu vou dar uma olhada aqui também em umas ideias que tem, né, desse Pantheon aqui, que tão rolando na internet aí, beleza? Então, já vai deixando seu gostei no começo do vídeo, porque isso é muito importante, ajuda pra clicar no meu canal, se inscreve também se você não for inscrito, aqui tem conteúdo todo dia de todo tipo de coisa, então, se inscreve lá, beleza? Então, vamos aqui pro nosso vazamento aqui, vamos falar um pouquinho algumas coisas, né, a primeira de tudo, a gente já sabe que o Pantheon tá sofrendo um rework, beleza? E isso não é novidade pra ninguém, isso já foi falado já, ok, acho que se eu não me engano foi no começo do ano, quase, né, antes de sair a Yumi, inclusive. E a gente tava falando sobre isso e tudo mais, e aí vazaram essas, né, que eu digo, pareceu um molde ali, pra poder, as texturas, na verdade, pra poder, né, compor o personagem. Essa imagem aqui, galera, é só uma ideia, tá, que eu tô mostrando pra vocês. Antes de mais nada, eu acredito, do fundo do meu coração, que a Riot vai usar, né, um padrão aí, parecido com esse, porque isso aqui, se vocês não sabem, é um molde 3D, né, de uns eventos que a Riot faz pra polycouch, alguma coisa desse tipo. Deixa eu até ver se tem outros aqui. Deixa eu ver se tem algum outro aqui que vai mostrar pra vocês. É, que não consigo achar, peraí. Of Legends. Mantel. Acho que aqui tem um monte, aqui, esse aqui. Esse aqui é o que eu acredito, com o fundo do meu coração, que vai ser, né, que foi a inspiração pro que tá lá, beleza? Por que que eu acredito nisso? Vocês vão entender já já, tá? Esse aqui é o molde 3Dzinho, pra vocês, deixa eu botar aqui de um jeito melhor pra vocês poderem ver. Inclusive, é daqui que eu tiro, tá, as skins do meu vídeo. Se você não deu uma olhada lá no meu vídeo de skins, né, custom, dá uma olhadinha lá, deixa eu curtir o Ramos lá no canal, beleza? Bom, tá vendo isso aqui? Eu acredito que seja um molde parecido com esse aqui, e vou explicar já já o porquê. E esses eventos aqui, tá, gente, é de um, é de... E a Riot só manda coisa pra Riot, né, pra competir, ganhar RP, essas coisas, e a Riot acaba usando de alguma maneira, né, essas coisas. Inclusive, esse é um molde muito bom, o pé dele tá meio pequeno, né, mas tirou o pé de pizza e botou um pé de nada, mas... Enfim. E agora a gente vai dar uma olhada, né, no que é esses vazamentos aí. Olha aqui, galera. Essa aqui é um vazamento de uma skin, que a skin aparentemente seja a Caçador de Dragão. Olha pro formato do escudo, tá vendo? O formato do escudo é muito similar aqui, ó, esse pedacinho aqui, não sei se estão vendo o mouse, mas enfim. Esse aqui, do lado, no cantinho direito aqui, né, é o escudo do Pantheon. Ele tem um formato similar àquele. A lança também, que é esse negócio verde aqui, bem no cantinho, né, também tem um formato similar, mesmo sendo de uma skin. Isso é muito interessante, né, de ver aí que a Riot tem tomado essas decisões, né, de usar o que a comunidade manda, né. Sempre, geralmente, acaba em coisas agradáveis, isso. E teve vários cromas também, né, tá vendo? Você pode ver alguns cromas aqui, o que parece ser uma prestígio. Acredito que possa vir, sim, uma prestígio no lançamento do Pantheon, né. Já que ele tá previsto pra vir numa época sem eventos. Então, se acabar saindo a prestígio do Pantheon, essa aqui deve ser a prestígio, que é a Caçador de Dragões, que inclusive é uma das skins mais populares que ele tem, até porque é a skin mais bonita e mais bem feita que tem atualmente. Pelo menos na minha opinião, tá, galera? Esse aqui parece ser a skin base, beleza? Você consegue ver. O legal aqui é que o Kratos, ele tá com barbão. Inclusive, eu fiz um molde 3D que ficou irado. Um molde 3D muito bom dele, usando isso aqui como base. E vocês vão dar uma olhada e o cara tá com a cara do Kratos, mano. Olha pra esse barbão, velho. Esse barbão aqui é muito maneiro. Eu acredito que vai ficar bem legal, né. Ele tá sem o capacete dele agora, ou tá com o capacete, né. Eu não consegui identificar o capacete aqui, né, no meio dessas coisas. Mas, aparentemente, ele é careca mesmo, sem capacete. Vamos continuar aqui, dar uma olhada aqui. Tem uns outros cromas, né, o chromazinho normal. Um chroma roxo. Outro chroma. E aqui está o meu modelo 3D do Pantheon, galera. Bom, eu achei muito engraçado e gostei muito de como ele provavelmente vai ficar. Espero que não fique assim, né. Até porque o Pantheon, desse jeito aqui, ia ser o bagulho mais bizarro do mundo, cara. Olha pra isso, velho. Enfim. É, esse molde eu fiz no Pantheon 3D, tá. Tem sim, o Windows tem um Pantheon 3D. Dá pra brincar legal aqui, né, com esse negócio. E eu acredito, né, que vai ser algo parecido mesmo com isso. Se bem que eu usei, né, o molde direto 3D deles. Então, não tem como não ser parecido com isso. E eu tô animado, né. Porque o Pantheon é um campeão que eu gosto muito. Foi um dos primeiros campeões que eu comecei a jogar, de fato. E eu jogava ele na top lane e eu achava ele incrível. A temática dele é incrível. E ele tem, né, toda a história de Targon por trás dele. E, inclusive, né, ele foi o campeão, né, que... Campeão não, no caso, o Aspecto. Que foi responsável por fazer a prisão dos Darkin, né. Se você já ouviu o vídeo lá de referência que eu tô usando. Que é o vídeo do Lúdico, né, sobre Darkin, queda e ascensão e tudo mais. Vídeo incrível, por sinal. Onde eu chego nesse nível, hein. Mas, enfim. Ele foi, né, um dos campeões aí que... Pegaram e fez o aprisionamento dos Darkin e tudo mais. Inclusive, ele é o único dos personagens lá de Monstargon. Que ele não é herdeiro do Aspecto, tá ligado? O Aspecto não influencia nos poderes dele. Ele é o próprio Aspecto. Né, no caso, todos os outros, como a Zoe, a Diana, a Leona. Todos eles são personagens, né, que tem ainda sua ideia, sua cabeça. Ainda são as pessoas que são. Só que agora eles são os Aspectos ao mesmo tempo. O Pantheon, aparentemente, é o único que não é bem assim. E isso fica claro, né, nas falas do Arthrox. E o Pantheon, velho, ele é um personagem que tem o próprio avatar da guerra, né. E ele é como se fosse um Darkin. Ele é literalmente um Darkin, tá ligado? Basicamente isso. E é interessante ver, pensar assim, porque é capaz da Riot, né, mudar aí muita coisa, entendeu? Muita coisa mesmo sobre a história. Eu estou muito animado, tá, pra ver a história nova que vai ser do Pantheon. Porque isso vai ser atualizado, obviamente, né. E como teve o remake do Arthrox, ela vai ter que condizer com o que o Arthrox fez e faz até agora. E fala, então meio que a gente vai estar seguindo essa mesma lógica aí. A gente vai descobrir muita coisa sobre o Pantheon. Que, por sinal, cara, teve um vazamento aí que eu acredito que seja falso. Inclusive saiu aqui no próprio laboratório, o Dark comentou sobre isso. Fala sobre as habilidades do Pantheon. Eu não acredito que vai ser daquele jeito. Pode ser? Pode. Por quê? Não é porque um vazamento, algumas coisas foram falsas, que outras coisas vão ser também. Como vocês sabem, os vazamentos da Riot, eles são vazamentos que meio que, tipo, a Riot tenta esconder ao máximo. Então, tem vários vazamentos falsos que saem junto com coisas verdadeiras. Um exemplo disso foi o do Pyke, que ninguém levou a sério, né. O Pyke, o cara falou todas as habilidades, tudo como o Pyke ia ser e ninguém, né. Levou a sério ele. Então, vale lembrar disso aí, né. Que pode sim, né. Alguma dessas coisas, já que vazou a skin, né. De como o Pantheon vai ser na Caçador de Dragões. Pode sim mesmo ter vazado, né. As habilidades dele de alguma forma. Então, a gente vai ficar lembrando aí, né. De como eram as habilidades, né. Se você não deu uma olhada, dá uma pesquisa aqui no laboratório. A gente fala lá sobre o vazamento, né. Ele vazou tudo lá. Enfim. Bom, no geral é isso. Eu queria saber o que vocês acharam, né. Desse Pantheon aqui, exclusivamente. Se foi inspirado nisso aqui com um pé maior, é claro. Eu espero. O que vocês acham, né. Que vai ser, de fato. Se vai ser bom. Eu acredito que você é inspirado nessa, tá. E me diz aí também o que vocês acharam. O que vocês acharam, né. Da... Ih, tem mais coisa aqui que não deveria estar. Oh, meu Deus. Cadê o... Negócio que eu tava olhando, gente. Aqui. Então, me digam aí o que vocês acham dessa aqui. De quais os chromas. Eu, de fato, acredito que seja... Ou aquelas skins douradas, né. Que vem nos emblemas. Pode ser também. É uma opção. Mas eu acredito sim que seja uma prestígio. E esse aqui seja, sei lá. O chroma que vai dar pelos rioters. Pelos rioters, não. Pelos youtubers, né. Que vocês acompanham aí. Quem sabe, não é mesmo? Enfim. Então é isso. Vocês que assistiram até aqui, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do meu desenho 3D. Também do Pantheon, né. Pantheon é um cracudo aqui, né. Mas enfim. Então, é isso. Muito obrigado por assistir. Esse foi o relatório do Zaun hoje. Não esqueça de dar uma passadinha lá no meu canal também, né. Já que eu tô aqui, vou farmar uma galera. E passa lá. Dá uma olhadinha lá, beleza. O Dark já tá chegando também. Daqui a pouco ele já tá aí. E muito obrigado. Fiquem com quem vocês quiserem. E tchau. Ó. Não esqueçam de deixar o like. E se inscrever no canal, beleza. Fui. Tchau. 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 Tchau.